O Bitcoin só não teve um fechamento mensal ontem por causa de um milagre, vou mostrar para vocês o que aconteceu ontem nos últimos minutos do dia, o Bitcoin fechou quase na casa dos 20 mil dólares em questão de minutos e essa região vai virar uma resistência, a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos puxar aqui os principais tempos gráficos, vamos dar uma olhada no diário, no 4 horas tem algo interessante, alguns cenários que eu quero mostrar para vocês sobre o Bitcoin, o que eu estou de olho, o que eu vou fazer no final de semana, dependendo da movimentação e também vou falar aqui sobre a SP500, o índice do dólar, a dominância e também os principais indicadores para o Bitcoin. Então, bora lá! Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, vídeo para fechar aqui a sexta-feira, para a gente poder iniciar o final de semana bem por dentro do que a gente pode esperar para o Bitcoin, que está aqui na casa dos 19.500 dólares, então vamos dar uma olhada aqui nos principais tempos gráficos. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo, me ajuda muito aqui com o canal, com a comunidade, tem o link aqui do Telegram também da comunidade para você participar no final de semana, ver o que a gente está falando ali. Também não se esqueça aqui da promoção aqui das corretoras, pessoal, a Primes XBT está dando aqui 7.000 dólares de bônus, então a melhor bônus aqui do mercado é na Primes XBT, que é a corretora aqui que eu gosto bastante, também está aí, a EBIT está dando até 4.000 dólares, mas aqui é um pouquinho mais complicado, tem que depositar valores mais altos e eu gosto muito da Primes XBT, eu quero mostrar inclusive para vocês aqui nos meus vídeos como operar aqui, na verdade como eu estou montando os meus trades aqui na Primes XBT, então vou deixar para vocês o link aqui abaixo, você pode operar aqui inclusive diversas criptomoedas, até Luna eles adicionaram agora aqui, não sei quem está operando Luna aí, mas se tiver está aqui Luna, também tem, você pode operar a Forex aqui com a Primes XBT, muito bacana, também tem até inclusive aqui commodities aqui como ouro, prata e também você pode operar inclusive a SP500 aqui, outros índices usando sua margem em Bitcoin, muito bacana mesmo, vale a pena dar uma olhada, link aqui abaixo na descrição e comentário fixado. Então galera, vamos olhar aqui o Bitcoin, fez esse fechamento mensal ontem que foi, cara, que confusão, foi uma briga ontem aí, na verdade o pessoal está falando sobre uma possível manipulação para o fechamento mensal do Bitcoin, mas eu acho que foi quase que um trade ali que eu estava muito de olho, eu até postei no Telegram sobre uma divergência que estava acontecendo e a gente tinha uns pools de liquidação que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, mas o fechamento aqui então mensal do Bitcoin agora ficou aqui na casa dos 19.924 dólares aqui na Bitstamp, tá galera? Então essa região, a gente tem um fechamento, vai ser uma resistência aí também para o Bitcoin, tá com certeza. Então a gente tem que conseguir romper essa região dos 19.900, vamos ver de novo, 924, né? Vamos botar 20 mil dólares para poder facilitar aqui, tá? Então a gente tem que romper essa região dos 20 mil dólares para cima aí agora, para a gente poder formar um suporte, né galera? ver a coisa andando, tá? Então ontem foi um dia bem complicado, então esse foi o fechamento mensal aqui do Bitcoin, tá pessoal? Inclusive botei uma linha importante aqui nessa região, aqui nos 14.000, 13.900 a gente tem outro fechamento mensal aqui, que eu acredito que vai ser uma região também bastante interessante de suporte, eu estou com ordens nessa região aqui de compra, tá? Porque a gente também tem aquela região que é o ponto de liquidação da Celsius, né? Então estou bastante de olho aqui para comprar Bitcoin nessa região aqui dos 13.900 dólares, tá galera? Independente aqui, né? Vou comprar Bitcoin e vou ter caixa mais abaixo para comprar, essa que é a ideia aqui agora, tá? Fazer trades, acumular aqui o que a gente tiver de dólares, com o Bitcoin corrigir, a gente vai comprar barato. Essa aqui é o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu postei inclusive o motivo de eu estar tranquilo com essa queda do Bitcoin e chegando com uma oportunidade, porque eu acredito muito nos fundamentos do Bitcoin, eu quero fazer mais vídeos sobre isso aí também no canal, tá bom? Então se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima, deixa o like também para saber, e as perguntas de vocês também para eu poder saber o que vocês estão interessados em saber, né? Bom, então o fechamento mensal foi esse, né? Vamos ver como vai ser o fechamento semanal também aqui, galera, tá? É bem importante a gente acompanhar esse fechamento semanal. Vamos ver se a gente consegue ficar acima dos 20 mil dólares, mas aqui a coisa não está muito bonita não, tá? E acredito que a gente vai ter pouco volume aí no final de semana, com o fechamento dos mercados tradicionais. Vamos partir para o diário, o diário também não tem tanta coisa aqui para dizer para vocês, a não ser esse canal, que é bom vocês acompanharem aqui agora, tá? Esses gráficos aqui, os tempos gráficos que eu estou analisando, galera, vou deixar inclusive aqui na live, tá? do meu canal, que está rodando aqui agora mesmo, tá? Eu deixo essa live aqui rodando no canal, tempo integral, com os principais indicadores aqui, que eu estou de olho para o Bitcoin e também tempos gráficos, tá? Então eu vou deixar no canal aqui, se vocês olharem a live, é que está rodando os indicadores aqui, que ajuda bastante a ver o que eu estou vendo também, tá? Todos os gráficos que eu estiver vendo, prestando atenção para o Bitcoin, inclusive tendência, linha de tendência, que tudo vai estar nessa live rodando, tá bom? E eu, no final de semana, vou mexendo, vocês vão ver em tempo real aí, tá? Vocês estão na minha mesa aqui de operações aqui, olhando o que eu estou analisando aqui para o Bitcoin e para o criptomercado. Então o diário aqui tem esse canal, tá? Fiquem de olho, para mim seria interessante aqui, galera, ficar bem interessante a gente ir testar essa região aqui mais para cima do canal, tá? Eu acredito que o Bitcoin pode, aí pelo menos a região dos 23, novamente testar, tá? Eu acho que vai ser difícil, a gente já sai caindo aqui, caindo assim. Então eu estou apostando uma possível subida aí do Bitcoin, mas a gente tem que romper essa região aqui dos 21, 20 e depois 20 mil dólares. E essa região dos 21 aqui, 200, que a gente tem bastante aqui resistência aqui, o VPVR mostrando bastante resistência, tá? Então fiquem de olho nessa região. Para mim, essa linha azul aqui que eu estou desenhando aqui vai ser bem interessante. A gente tem que acompanhar o rompimento dessa linha azul aqui no gráfico diário, né? Mas também em outros tempos gráficos também essa linha é bem importante. Tá bom? Eu desenhei aqui embaixo também, só para mostrar para vocês, essas linhas amarelas aqui elas são regiões de suporte no gráfico semanal do Bitcoin, tá? Então lá de 2018, então essa região aqui dos 18.900 que eu mostrei para vocês ontem é um suporte semanal aqui do Bitcoin, lá de 2018. Depois a gente tem só a região dos 16.200, tá galera? Então se a gente começar a perder essas regiões aqui agora, eu vou mostrar para vocês pontos importantes em tempos menores aqui, tá? E o que eu vou fazer, qual vai ser minha estratégia aqui no curto prazo para o Bitcoin, tá bom? Mas fiquem de olho nessas regiões de suporte semanal. Acho que vai ser interessante a gente enxergar aqui, porque se a gente perder a região, na minha opinião, a região dos 17.000 dólares, se a gente perder, na minha opinião, a gente vai segurar só aqui na região dos 16.000, tá galera? Nessa região que a gente vai segurar aí. Mas eu não estou acreditando aqui agora no curto prazo muito nisso, vou mostrar para vocês aqui, tá? 4 horas aqui, vou puxar 4 horas, a gente tem esse triângulo aqui para o Bitcoin, tá? Então isso que eu estou aqui agora olhando. Só que assim galera, o que a gente tem aqui nessa estrutura aqui do Bitcoin? Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu estou de olho, né? Depois eu vou comentar sobre essa região aqui que a gente teve esse trade ontem aí, né? É interessante, eu fiz um bom long aqui nessa região. Aliás, ele segurou exatamente na região que eu falei na última análise, a região dos 8.900, a gente não conseguiu fechar um candle significativo abaixo dessa região aí, tá? Então foi um excelente trade com uma divergência aqui bullish também, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas o que a gente tem aqui agora? A gente tem o seguinte, galera, tem alguns cenários. Aqui a gente tem primeiro um M formando, tá? Para o Bitcoin, esse Mzinho aqui, tá? Que é importante vocês ficarem atentos. Aqui a gente rompeu, aqui a gente teve esse rompimento dessa linha, dessa região aqui, aqui ó, vou desenhar esse M um pouquinho melhor, né? Ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem aqui. Então esse aqui é o Mzinho que eu estou olhando, ó. A primeira estrutura aqui que tem que ficar de olho, é isso aqui, ó. A gente formou esse M aqui, certo? Rompemos para baixo. Qual que é o alvo desse Mzinho aqui, pessoal? Seria isso aqui, ó. Seria exatamente esse alvo aqui, que a gente não pegou o alvo total, tá? Então seria isso aqui, vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. A gente tem então esse alvo aqui, ó. Nesse rompimento levaria o preço aqui de novo, retestar esse fundo aqui de R$17.900 e pouco aqui, tá? A gente vai testar essa região aqui que é no fechamento do 4 horas, a gente tem uma região que seria um possível alvo para o Bitcoin, tá? Só que para isso a gente tem que perder essa região aqui, ó. A gente tem que perder essas regiões de suporte, quer dizer, região dos R$8.900. Então, para mim aqui, primeiro, uma das possibilidades que eu tenho para mim aqui no final de semana, é se a gente perder essa linha de tendência aqui, ó, né, esse suporte, romper para baixo aqui, ó, se fizer esse rompimento, né, a gente está aqui agora, se a gente romper para baixo isso aqui, ó, né, e retestar isso aqui como, como isso aqui virar uma resistência para a gente, a gente pode aqui facilmente testar de novo aqui os R$17.900, tá? E eu ficaria de olho aqui para isso, nesse caso aqui, eu ficaria de olho aqui nesses pools de liquidação do High Block que a gente tem aqui, ó, pools de liquidação, até mostrar para vocês, isso aqui está rodando no canal, tá? Inclusive dá para fazer trades incríveis aqui, ó, tá? Tem gente que fica perdido, pessoal, faço vários trades aqui usando esses pools de liquidação, tá? Me ajuda muito aqui, quando não tem muito o que operar aqui, eu pelo menos opero esses pools de liquidação que me ajudam bastante. Vamos botar aqui, então, o valor, os valores, ó, lembrando que isso aqui vai estar na live do canal, está rodando, então se vocês clicarem na live aqui do canal, vai ter vários indicadores importantes, eu vou deixar atualizado para vocês, e tem um treinamento gratuito aqui no canal, tá? 100% gratuito, tá no meu site, você pode olhar esse treinamento aí também, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem esses pools de liquidação aqui do High Block que vai até aqui essa região, ó, R$17.350, tá? A gente tem aqui um pool de liquidação na região R$17.680 e depois outro R$17.900, tá? Então, se a gente vir aqui e fazer esse, essa, cair aqui no caso, né, conforme eu mostrei para vocês, a gente vai pegar esses pools de liquidação aqui abaixo, na minha opinião, tá? Então, a gente pode avaliar de entrar no short aqui, se a gente perder essas regiões R$18.900, né, perder de novo aqui, entrar no short até a região ali próxima R$17.900, pelo menos, tá? E botando aqui, botar ordens de compras, né, ordens de compras aqui nessa região aqui, ó, tá? Essa região aqui vai ser uma região interessante, botar ordens de compra e botar um stop aí logo abaixo aqui, a gente pode olhar um stopzinho, de repente, aqui eu gosto de botar uns 2% mais ou menos, ó, então, a gente pode botar aqui um stop aí abaixo dos R$16.900, mais ou menos, tá? R$16.800, R$900, você pode botar ordens de compra aqui nessa região com um stop aí logo abaixo, tá? Aqui seria uma excelente região para a gente tentar se rolar esse short aqui, né, a gente fechar o short aqui e fazer compras nessa região, tá? É o que eu vou aqui avaliar para esse final de semana para fazer, tá bom? E com essas compras aqui, o que significa se a gente bater nessa região e voltar a subir? Vou mostrar para você exatamente o que eu estou de olho aqui também agora, tá? Estou mapeando aqui o Bitcoin, tá? Basicamente mapeando aqui os cenários que a gente pode ter. Então, a gente tem aqui, ó, galera, olha só que interessante que a gente tem para esse cenário aqui do Bitcoin. A gente também tem, ó, uma possível formação aqui de fundo duplo, ó. Então, se a gente vir testar aqui de novo essa região dos R$17.900, a gente tem a formação de fundo duplo aqui para o Bitcoin. Então, a gente poderia pegar esses pools de liquidez aqui se a gente romper para baixo aqui, né? E depois voltar a subir, tá? E a gente acabar aqui buscando formar essa estrutura aqui para o mercado, ó, para o Bitcoin, tá bom? E daí, no caso, obviamente, a gente tem que buscar romper essa linha aqui do pescoço, né? A gente tem uma linha aqui importante de... Vai ter uma linha importante de resistência aqui agora, né? Inclusive. Então, a gente, na minha opinião, a gente poderia aqui voltar a testar pelo menos essa região aqui próxima aqui dos R$21.000, tá? Se a gente romper aqui, a gente vai buscar essa região dos R$21.500 novamente. Isso aqui, com certeza, vai ser uma existência grande. Então, para mim, a estrutura seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que a gente poderia fazer um cenário que eu estou de olho, ó. Fundo duplo aqui. Ou a gente segurar aqui nessa região, segurar, beleza, né? Se a gente manter esse segurar aqui, a gente mantém aqui... A gente pode até, inclusive, avaliar de ficar comprado aqui com o stop logo abaixo, né? Agora a gente tem um suporte formado. E a gente tem, então, reteste dessa primeira região aqui, ó. A gente pode ter uma pequena resistência, romper para baixo, para cima aqui, tá? E fazer isso aqui, ó. Essa estrutura mais ou menos. E caracterizar esse aqui, esse topo duplo aqui... Fundo duplo, desculpa, para o Bitcoin, tá? E a gente testar regiões mais acima. Região dos R$23.000 ou até, por que não, aqui os R$24, tá? É o que eu estou de olho aqui para o Bitcoin, tá bom? Então, é isso. A gente tem esse M formado aqui que levaria o Bitcoin para essa região aí de R$17.900 para baixo, né? A gente pode, sim, fazer um fundo aqui um pouquinho mais baixo para poder estopar e liquidar a galera. E depois a gente fazer essa subida. Para mim faz mais sentido, tá? Acho que o Bitcoin, ele tem que dar uma respirada aqui. Não faz sentido nenhum. Todo mundo vai estar de olho para comprar aqui nessas regiões, tá? Acho que já está numa região de compra, diria. Aqui, eu estou falando só na análise gráfica mesmo aí, tá? Então, está numa região de compra. Eu acho que os players aqui vão estar de olho para comprar nessa região e vender aqui regiões mais acima, né? Inclusive, a gente pode formar novamente aqui para o Bitcoin. Só para mostrar para vocês, a gente pode formar, sim, aqui um novo canalzinho aqui, ó. Esse novo canal aqui, ó. Que é uma bandeira também de baixa, tá? Então, eu preciso deixar essas linhas aqui escondidinhas. Eu deixo escondido no meu gráfico para poder avaliar com calma se a gente vai formar um canal aqui ou não para o Bitcoin, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá? Rompemos aqui para aqui. A gente pode avaliar de ficar comprado. Eu fiz um trade muito bom ontem aqui. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque a gente teve esse pump aí, né? E até pode avaliar de ficar comprado com o stop aqui abaixo dos R$18.900, tá? Acho que dá para avaliar. Se a gente perder essa região, a gente vai buscar os R$17.900, na minha opinião, tá? Para baixo ainda. E dá para shortar até ali e depois fazer compras para a gente fazer ou esse fundo duplo aqui, compras, obviamente, com stop, né? Sempre com stop, com os fundos para buscar regiões. Mas é acima que o Bitcoin pode sim buscar, na minha opinião, tá? De novo, eu estou de olho aqui, reforçando para vocês, eu estou de olho nessas regiões Fibonacci, tá? Aqui para o Bitcoin. Vamos lá, aqui desse topo aqui, esse fundo. Regiões Fibonacci aqui, a região dos R$23.000. Pelo menos a gente testar aqui essa região de novo, tá? Na minha opinião. Inclusive, desse fundo duplo aqui, qual que seria o alvo? Se a gente pegar um fundo duplo aqui, caracterizar esse fundo duplo para o Bitcoin aqui, a gente poderia buscar esse alvo, mais ou menos. Seria isso aqui. Só medir aqui certinho. Levaria o preço para casa dos R$25.000 se a gente formar um fundo duplo para o Bitcoin aqui, tá bom? Seria, obviamente, um movimento bem grande. E eu acredito que não vai acontecer no final de semana, tá? Tão rápido assim. Então, esses aqui são os cenários para o Bitcoin nos tempos gráficos até 4 horas. Numa hora, ontem aconteceu esse trade interessante aqui. Inclusive, mostrei no canal de alertas do Telegram. A gente tinha essa divergência. Estava esperando aqui um sinal. A gente tinha essa divergência aqui do RSI. Então, fundos mais baixos aqui, com fundos mais altos aqui no RSI. Isso aqui eu mostrei ontem no Telegram. Eu postei ontem para vocês aí no grupo Telegram, no alertas. Então, participe no alertas. Eu boto tudo que é importante do Bitcoin. Quando eu não tenho tempo para fazer vídeo, pelo menos isso aqui eu boto. Tá bom, galera? E a gente, então, teve esse trade ontem muito bom. Realmente aqui fiz compras. O motivo disso aqui foi, além de ter essa região aqui, essas divergências rolando aqui para o Bitcoin, a gente também tinha aqui esses pools de liquidação, galera. Isso aqui é incrível. É realmente incrível como o Bitcoin vai lá buscar. Olha só isso aqui, galera. E o pessoal acha que isso aqui não funciona. O Bitcoin forma esses pools de liquidação. Ele vai pegando aqui. Forma acima, ele vai e busca acima o pool de liquidação e vai depois embaixo pegar de novo. Então, é realmente incrível. Dá para fazer bons trades aqui só com esse indicador quando a gente está lateralizando. Eu vou deixar na live rodando aqui no canal. Deixa aquele like de vocês na live aí também. Comentários. É muito importante para saber que está ajudando vocês aí também. Então, realmente isso aqui é incrível. Eu tenho treinamento aqui no meu canal sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha na live. Tem um link aí abaixo na descrição também, tá bom, galera? Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para vocês aí para falar aqui hoje. Só mais uma coisa que eu queria dizer para vocês aí, pessoal. Um presente aqui para finalizar esse vídeo aí. Hoje, ontem a gente lançou um cupom no Orca Sinais. Então, quem quiser aproveitar os sinais aqui do time Orca, tá? A gente está aí, o Daniel Jonas, montando esses sinais aí para vocês de vários projetos. A gente teve aí, mês de junho, foi 140% com mais 73% de assertividade nos sinais. Então, eu vou deixar o link aqui também do Orca Sinais e está com cupom. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar mesmo porque a gente está tão confiante aqui com os sinais e tendo resultados tão bons que a gente está dando cupom agora aqui de 80% de desconto, galera. Sem brincadeira. Está de graça isso aqui, tá? No grupo VIP, também o prêmio está valendo também, tá? Para um mês só. Cupom Sardinha, pessoal, tá? Então, eu vou deixar o link aqui do grupo Telegram. Procura lá como você, no grupo Telegram do Orca Sinais, como você participar aqui, tá? Experimenta. Cara, isso aqui está de graça, tá? Honestamente, não tem ninguém fazendo nenhuma promoção disso aqui, tá? E tenho certeza que vocês vão ficar lá um mês, pegar os sinais, ganhar dinheiro, vão querer ficar com a gente aí durante os próximos meses. Então, por isso que a gente está tão confiante aqui no nosso trabalho, que vocês vão gostar com certeza e vão ficar com a gente aí por um grande tempo, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Desejo vocês aí bons trades. Só para fechar também aqui, que eu esqueci de falar aqui também. Obviamente, não falei sobre a SP500 e o índice do dólar, galera. Vamos lá. A dominância. Primeiro, né? Falar aqui sobre a dominância, que eu estava esquecendo já aqui, tá? Esta feira é complicado. A dominância, pessoal, temos que voltar acima da região dos 44, tá? Isso aqui é bem importante, senão o mercado vai ficar bearish. Eu já falei para vocês em outros vídeos sobre isso, tá bom? Fiquem aí de olho. Em relação a isso aí. Em relação a SP500, galera, aqui que eu estou de olho para a SP500, só que a gente está segurando. A gente testou aqui essa cunha aqui, nessa região, uma linha de suporte, né? E, na minha opinião, aqui faria sentido. Eu estou de olho aqui para a SP500. Agora, a gente segurou, inclusive, nessa região de Fibonacci aqui também, que eu estou de olho. Aqui, tá? Então, região de 6.18. Para mim, seria bem interessante ver a SP500 testando essa região aqui, que a gente pode, sim, fazer um pivôzinho de alta aqui, tá? Então, a gente tem que conseguir romper essa região dos 3.900 pontos. Seria muito bom. E, obviamente, essa região que vai ser uma região forte de resistência. Mas, se a gente testar aqui, pelo menos aí, em breve, testar isso aqui, vai ser interessante, tá? O que eu estou de olho e que está me preocupando bastante aqui, na verdade, de mercado, é aqui a nossa danada do índice do dólar. O dólar está muito forte. Vocês podem ver, o dólar está subindo muito forte em relação ao real e outras moedas. Então, a gente está formando aqui esse triângulo aqui ascendente para o índice do dólar, tá, pessoal? Então, a gente testou aqui já praticamente uma, duas, três vezes esse topo, essa região aqui de 105.6. Então, para mim, aqui agora, tem que cuidar se a gente romper essa região para cima aqui. Domingo a gente vai ver, provavelmente, hoje. Acredito que isso não vai acontecer hoje aqui, tá? Mas, domingo, a gente pode acompanhar aqui. Se a gente romper essa região para cima do 105.6, caras, vai ficar complicado, tá bom? Fica bem complicado mesmo, porque o dólar ganhando força aí, vocês já viram, né? Vai ficar difícil. Tá bom, galera? Acho que no final de semana eu vou fazer também alguns vídeos aí sobre essa parte de fundamentos do Bitcoin. acho que é importante vocês estarem cientes, né, o que vocês estão investindo. Várias pessoas estão aí. Eu sei porque lá em 2018 eu tinha muitas dúvidas do que eu estava fazendo com o Bitcoin. E eu quero que vocês não tenham essas dúvidas, tá? Quem está aqui acompanhando o canal, eu quero que vocês estejam muito bem informados. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo por que eu não me interesso por altcoins, por que eu não estou segurando aí nenhuma altcoin, tá, para o longo prazo. E eu quero deixar claro para vocês aí isso, que vocês têm que entender, tá, essa parte. E o Bitcoin não importa o preço aqui que vai cair ou enfim, eu vou estar tentando acumular, mas obviamente sempre tendo caixa, né, para poder estar tranquilo, né? E tenho certeza que o Bitcoin não vai desapontar nenhum de nós aí, tá, pessoal? Enfim, vai ter mais vídeos sobre isso no final de semana, tá bom? Então, desejo para vocês aí excelentes trades, né, bons, bom início de final de semana aí, a gente se vê muito em breve. Vou deixar aqui também o link de como você operar aqui na PrimeSBT e também na BuyBit, dois tutoriais que eu montei aqui para o canal, tá bom? Então a gente se vê aí na próxima. Um abraço!